Paramos aqui em Getulândia, um posto aqui e vambora, vamo lá, vamo lá que eu quero comer a coxinha O Igor vai pagar a coxinha Falou aí amigão Roca, roca, roca Vamos lá E aí 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 Passou direto, rapaz Abaixou a cabeça E o gol atrás de você, rapaz E o gol deixa eu passar E o gol atrás Deixa eu passar Eu tenho que segurar por causa do gol Aí, estamos aqui no treino Rio Claro Mostrar pra vocês aqui Seguindo pra lá A gente seguindo pra lá A gente vai pra Anga do Reis Pra cá, Anga do Reis Rio Claro, Anga do Reis Pra esquerda aqui, São Joaquim E Passa 3 Nós vamos fazer esse percurso aqui E rapaz Vamos fazer um lanche aqui agora É quanto o Guaranthá? Vem? Vem? Eu fiquei sem coxinha Aí, rapaz Pega outra coisa Não Não, dá um pedacinho de fango aqui Dá outra coisa É o que? Isso aqui é... É, dá uma sobrecurso Estão pagando tudo aí Tem uma pimentinha aí, ó Tem uma pimentinha aí? Aí eu passei igual a bala para lá na frente Pega outra coisa E aí Pega outra coisa Isso aqui é Pega outra coisa Ai, eu me engano Não, eu me engano A bola Você tem uma pimentinha aí Não me engano Vem, vem, vem É, vem E aí, Glaucio, aqui passa treze, ó. E aí, Glaucio, aqui passa treze, ó. E aí, 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 Geraldo, cadê? Cadê? Cadê o sacanel, Geraldo? Que Geraldo? Não! Não! E aí, Geraldo, não, rapaz! Geraldo! Que Geraldo, o que, rapaz? Não, rapaz! Não, rapaz! Vamos mandar o vídeo pra ele! Ah, caramba! Que Geraldo, meu Deus! Geraldo! Geraldo! E aí, o Adilson, olha essa árvore, como é que é bonita, ó. Ó, é uma mulher do Igor. Essa árvore é bonita. E aí, para aqui, vamos lá embaixo. É igual carreta, carreta do Igor. E aí, o Geraldo, perdeu, hein? Perdeu, paramos aqui naquele trevo aqui, ó. Que vai pra Passa Três. E aí, eu, Adilson e o Igor. Passei, tá gostoso, aberto. Houve só uns probleminhas no carburador do Igor, né? Que o coletor dele já tá meio gasto. Aí, o carburador fica pulando. Parece que botamos a relatinha lá. Parece que prendeu dessa vez, hein? Aí, nós paramos aqui pra fazer um lanchinho aqui, ó. Né? Vai, o senhor Igor aí, manda um recado. Perdeu ou não perdeu? Tem que vir. Isso. Porque aqui você tá muito mais feliz. Isso. Isso. Vai, o senhor? Eu quero animar, rapaz. A próxima é que eu quero você aí. Semana que vem. Vai retirar aí. Você até melhora desses problemas seus que você tem aí. Deus que Deus. Só de você respirar o ar puro, você já vai se sentir outro. Você é um mobileteiro, rapaz. Fica se entregando não, meu amigo. Não. É isso aí, ó. Tamo aqui parado aqui, ó. Vem aqui, bate saudade do Carme Vitor, bate saudade do Zequia. Todo lugar que nós parávamos aqui, rapaz. Muito bom. Né? Aí, Vitor. Vitor de Nova Iguaçu. Um abraço aí. Aí, ele manda abraço pra vocês direto, hein, Adilson. Valeu, Vitor. Tamo junto, meu amigo. Isso aí, ó. Falou. Falou. Só Cléber Luiz. Só Cléber Luiz é doido pra passear com nós, mas... Só que é longe, né? Muito longe. Aí fica meio esquisito. Mas quem sabe o dia. Sô Campeão. Oi, Sô Campeão. Um abraço aí. A nossa galera na estrada aí, ó. O mobileteiro na estrada. Um abraço pro senhor. Aí, Sô Campeão. É... Dia 23, lá em Piraí. É, Piraí. Semana que vem. Dia 23, lá em Piraí. Lá naquele lugar que só foi. Que nós encontramos lá o grupo lá de Mendes, de Piraí. Nós tamo lá, hein, Sô Campeão. Aparece lá. Né, Adilson? Vamos tá lá. Sem dúvida. Nisso. Vamos tá lá, se Deus quiser. É isso aí. É, tão seguindo nós. Tão seguindo nós. Tão seguindo nós. Tão seguindo nós. Tão seguindo nós, rapaz. Tão, rapaz. Tão, rapaz. Tão, rapaz. Aí, a galera lá do Gol chegou aqui, ó. Beleza. Tão, rapaz. É isso aí. Tão, rapaz. Tão, rapaz.